Bem-vindosso aí no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você duas coisas que não devemos deixar de fazer quando pensamos em emagrecimento. Aqui na descrição do vídeo tem o link do chá de gengibre de limão e canela. Você toma esse chá e depois você vai fazer uma massagem linfática para obstruir todas essas gordurinhas que estão aqui, células mortas principalmente que acumulam aqui, principalmente nessa polchetezinha que nós temos. Vamos precisar de um creme termoativo, esse aqui tem cânfora e mentol, ele é aquele creme que gela pra caramba, então o seu corpo quente e ele gelado. Esse choque técnico faz com que vocês percam mais peso e rapidamente, principalmente porque depois vocês vão praticar atividade física, então vocês vão acelerar mais ainda o processo. Gente, essa marca aqui é da Hidramis, não estou sendo patrocinado, porém tem outros, eu costumo usar o da D'água Natural, ele é um produto que não vem em nenhum princípio ativo que possa vir a dar alergias para vocês que usam. Tá, meu caro? A D'água Natural, esse aqui eu comprei, é termoativo, eu não sou alérgico a nenhum desses componentes, então eu vou usar. Mas fica a dica aí. O que nós iremos fazer, gente? São quatro passos, são quatro fases que vocês têm que massagear a barriga. Então vocês vão pegar um pouquinho do creme, tá? Vai espalhar na mão, vai gelar o negócio aqui, gente. E aí vocês vão fazer o que, ó? Vinte vezes. Dois, três, ó, quatro. Aperta mesmo, ó, profundo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, fazendo essa bolutinha aqui embaixo, ó, nessa gordurinha aqui da bolchete. Então vocês fazem vinte vezes aqui. Depois, vocês vão pegar um pouquinho mais de creme, porque ele seca um pouquinho rápido. Aí vamos fazer, vamos misturar um pouquinho, né? E, ó, fazer mais vinte vezes. Aperta mesmo e faz essa voltinha lá embaixo, ó. Tá? Essa é a primeira. O segundo, você vai fazer o quê? Depois de vinte desse outro lado, vocês vão pegar um pouquinho mais de creme, espalhar um pouquinho mais, porque ele ia seca muito. E vai fazer isso aqui, ó, bruscamente. Tá? De baixo pra cima. São um minuto. Não vai contar vinte, tá? Faz um minuto disso aqui, ó. Tudo isso aqui embaixo, ó. Que é pra dar... deixar essa gordura aqui incomodada e depois com atividade física. E o chá termogênico que você tomou antes não tem gordura que suporte continuar no local. Essa foi a segunda. Agora vamos para a terceira. Creme de novo. Se vocês fizeram um minuto, vocês vão ver que vai secar muito. E aí, ó, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Tanto embaixo, como em cima. Nas laterais também. Tá, ó. Mais um minuto. Você vai sentir que tá pegando um pouquinho. Lá dentro você vai se sentir até um pouquinho mal. Mas faz esse movimento aqui, gente, ó. Uma massagem linfática. Vocês estão fazendo aí. As células que estão aqui, a gordura acumulou, são células mortas que não estão sendo movimentadas. Então aqui você está fazendo esse movimento, que é pra depois. Vocês já fizeram o terceiro. Vocês vão fazer o quê? Mais creme. E vão jogar tudo pelo ralo. Nós temos as linfas aqui embaixo, ó. E aí vocês vão jogar tudo. Vão ficar dois minutos fazendo isso aqui, ó. Então, vamos supor que vocês desobstruíram esses blocos de gorduras que vocês têm aqui na região da barriga, do abdômen principalmente. E agora vocês vão jogar tudo fora. Você fazendo esse movimento e aperta um pouquinho lá no finalzinho, próximo da barriga, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Então, faz um, dois, três e dá três toquezinhos lá embaixo. Um, dois, três, dá três toquezinhos lá embaixo. Ficam de dois a três minutos. Tá ótimo esse movimento aqui. Ok? E é isso aí. Acabou? Você vai e pratica a sua atividade física. Tá ok? Detalhe. Nesse processo que eu estou de perda de peso, está acumulado muita gordura nos meus peitorais. Posso fazer delinagem linfada nos meus peitorais? Pode também. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui. E vamos fazer esse movimento aqui, ó. Mais uma dica aí. Então, faz esse movimento nos peitorais para que você consiga dar uma secada mais ainda nesses peitorais. Tanto homem quanto mulheres podem fazer isso aqui, gente. E aí você vai dar uma exterminada nas gordurinhas de uma vez por todas. E é isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal, dá aquele joinha, compartilha para os seus amigos e todos esses vídeos vão estar ali, ó, na playlist do canal como como perder barriga em sete dias. Ok? Um abraço, até a próxima e... Fui! Fui!